Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que Elias abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma história fantástica, uma história que está registrada na Bíblia para fortalecer a nossa confiança em Deus. A história diz que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E para onde ele levava o seu exército para montar o seu acampamento, Deus revelava o lugar e a sua estratégia ao profeta Eliseu, que, por sua vez, em seguida orientava o rei de Israel. E isso incomodou tanto o rei da Síria, que ele mandou capturar Eliseu, que estava em Dotã. E a história diz que os soldados da Síria cercaram a cidade à noite para capturar Eliseu durante o dia. Mas, quando o servo de Eliseu acordou bem cedo e viu que as tropas do rei da Síria estavam cercando a cidade, ele entrou em desespero e foi revelar toda essa situação ao profeta Eliseu. É nesse contexto que Eliseu disse as palavras que lemos na introdução de hoje. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A história bíblica relata que Eliseu orou pedindo que os soldados do exército da Síria fossem feridos de cegueira. E, dessa forma, Deus miraculosamente salvou Eliseu, o seu servo da morte, permitindo que eles escapassem tranquilamente. O que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? É muito simples você compreender isso. Hoje nós estamos cercados por muitos inimigos que, todos os dias, tentam destruir a nossa vida. E que inimigos são esses? São as nossas crises conjugais, as nossas crises familiares, são as nossas crises financeiras, as nossas doenças, a Covid, essa terrível pandemia que tem assolado a humanidade e que cada vez chega mais perto de nós e dos nossos queridos amigos e familiares. São as nossas questões emocionais, enfim, você sabe qual é o inimigo que está cercando a sua vida hoje. Então, escute uma coisa muito importante que eu quero dizer para você agora. Nem sempre Deus vai impedir que algumas situações aconteçam em nossa vida. Nem sempre Ele vai impedir que algumas dificuldades batam a nossa porta. Nem sempre Ele vai impedir que a gente escape de uma doença. Mas uma coisa é certa, Deus nunca se afastará de perto de nós. Há um exército invisível de Deus que está nos defendendo e nós só conseguimos enxergá-lo pelos olhos da fé. Deixa eu me fazer uma pergunta. Você está em meio a uma crise? Os muros da sua vida estão cercados por inimigos? Não se esqueça, as crises precisam ser encaradas como oportunidades de aprender, de crescer e de fortalecer a nossa confiança em Deus. Nunca se esqueça de que as crises não duram para sempre, mas os frutos e decisões tomadas em tempos difíceis podem ser eternos. Então, independente da crise que bateu a sua porta, apegue-se a Deus hoje e nunca se esqueça das palavras de Eliseu ao seu servo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, se você crê nisso, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. O Senhor é um Deus que não nos abandona, é um Deus que está sempre perto de nós, é um Deus que está sempre atento a todas as nossas necessidades. Vimos pela história de hoje, Senhor, como que muitas vezes, aos nossos olhos humanos, não conseguimos enxergar as providências que o Senhor já tem tomado para nos ajudar em nossas crises, em nossas dificuldades. Então, o que te pedimos hoje é dar o mesmo pedido que o Senhor concedeu a Eliseu, ao seu servo. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue o teu exército salvador, para que a gente enxergue a tua mão protetora, para que a gente enxergue o quanto o Senhor está perto de nós e o quanto o Senhor está atento a todas as nossas lutas e dificuldades, a todas as nossas crises, sejam elas quais forem. Pai querido, eu te peço que o Senhor tome nas tuas mãos a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo agora e que está participando conosco dessa oração. Que o Senhor possa multiplicar bênçãos na vida deles, mas, sobretudo, Pai, abra os olhos de cada um para que eles enxerguem as tuas maravilhosas bênçãos e, sobretudo, Pai, o teu exército celestial acampado ao nosso redor, pronto para nos defender, pronto para nos auxiliar. É com esse sentimento, Pai, que nós nos entregamos, que nós nos colocamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus presente. Então, não solte as mãos do Senhor hoje, ore todos os momentos, peça que o Senhor abra os seus olhos e, com certeza, você vai enxergar pela fé a presença de Deus, a presença do exército de Deus ao seu redor nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias e, com a sua bênção, nós nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Um grande abraço. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.